Volta aqui no Jornal da 87, são 11 horas e 15, 11 e 15, hoje é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho e eu vou bater um papo aqui com o advogado, doutor Márcio Coelho, advogado que é formado em Direito pela Faculdade Paulista de Direito PUCS São Paulo no ano de 1975. O doutor vai falar pra gente algumas questões sobre esse Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Doutor Márcio, bom dia, é um prazer mais uma vez estar batendo um papo com o senhor aqui, trazendo algumas informações interessantes pra população que nos acompanha, viu? Freber, bom dia, como vai você? Prazer, uma satisfação enorme falar com você novamente e com a sua grande audiência também. A gente agradece aí a participação sempre. Vamos começar falando sobre o acidente de trabalho, que o pessoal tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Por exemplo, doutor, o acidente durante o trajeto, ele é considerado um acidente de trabalho? Sim, pra todos os efeitos. O trajeto de ida para o trabalho e a volta para casa, nesse trajeto, se acontecer algum acidente, ele estará protegido pela lei de acidente do trabalho. Então, durante o trajeto é considerado um acidente de trabalho, né? Sim. Tá certo. Doutor, e dependendo do acidente de trabalho aí, o funcionário, ele pode ser demitido? Então, quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele automaticamente tem o direito a uma estabilidade de um ano. Durante um ano, o empregador não pode mandar embora aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho. Ou seja, então, o funcionário, ele não pode ser demitido, tem essa estabilidade aí de um ano, né? Sim, porque faz sentido. A pessoa que sofre um acidente de trabalho, normalmente, ela está com uma lesão, ela não consegue trabalhar por alguns dias, e nessa situação, ele fica vulnerável a uma dispensa, né? Do trabalhador, ele é contratar um outro, contratar um outro, em prejuízo daquele que sofreu um acidente. Tá certo, doutor. Agora, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, de repente, trabalham sem carteira assinada, sofreu um acidente de trabalho, esse empregado, ele tem algum direito? Cléber, infelizmente, a lei de acidentes do trabalho não protege o trabalhador, apenas aqueles registrados. Somente o trabalhador registrado tem o amparo da lei de acidentes do trabalho e dos direitos que ela reserva ao trabalhador acidental. É interessante para quem está nos ouvindo aí, que de repente trabalha sem carteira assinada, esse é um ponto muito importante que a pessoa tem que saber, né? Se sofreu um acidente, não vai ter os direitos trabalhistas aí então, né? Então, fica, infelizmente, as pessoas que não trabalham registrado, e normalmente quem não trabalha registrado também não contribui para o INSS, esse trabalhador fica no Deus dará, infelizmente. É importante registrar a carteira, o trabalho registrado, porque ele garante a lei de acidentes, a proteção da lei de acidentes do trabalho, caso ele venha a sofrer um acidente do trabalho. E não apenas o acidente do trabalho, mas que também decorreu uma lesão de esforço causada no trabalho, por exemplo, erguendo um saco de cimento, o pedreiro levando tijolos, aceita um esforço de erguer aquele peso que sofreu uma lesão na coluna, também isso é equiparado ao acidente de trabalho. Interessante, doutor. Agora, sofrer um acidente de trabalho, dá à pessoa o direito à aposentadoria por invalidez em alguns casos ou não? Claro que dá. A lei de acidentes do trabalho garante a aposentadoria por invalidez acidentária. E é o que é o mais importante, Cléber. Muitos sofrem um acidente e não se recuperam totalmente. Ficam com uma incapacidade parcial para o trabalho. Então, não é o caso de aposentadoria, mas é o caso sim de receber o auxílio acidente de 50%. A grosso modo, o auxílio acidente de 50% corresponde a metade do salário do trabalhador que receberá de forma continuada, mês a mês, pelo INSS, esse valor, sem prejuízo do salário. Não importa quantos anos faltarem para a aposentadoria. Doutor, muito interessante esse bate-papo com o senhor, viu? Principalmente aqui para a gente que nós estamos numa região de muitas usinas canaveiras. Acontecem bastantes acidentes de trabalho. Então, é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo acompanhar e ficarem sabendo dessas informações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui no Jornal do 87, viu, doutor? Cléber, eu te agradeço a oportunidade que você nos dá. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Com certeza a gente volta aí logo, logo com mais informações interessantes, viu, doutor? Até a próxima, Cléber. Valeu. 11 horas e 20 por aqui no Jornal do 87. Doutor Márcio Coelho batendo um papo com a gente, destacando as informações sobre acidentes de trabalho. Hoje que é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. São 11 horas e 20 por aqui. 11h20. Vamos de giro internacional agora. Tchau.